Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Senhor, a Vossa misericórdia, e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar. Na noite a pavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvido às nossas preces, ouve-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite, eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda. Nos locais, nos locais tenebrosos da sombra da morte, sobre mim cai o peso do vosso furo. Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim, meus parentes e amigos. Para eles, tornei meu objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso fariais milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. No sepulcro haverá quem buscante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus maior e potente. E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. e Teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Repreparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Sua paz. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia e na Vos Sua esperança a nossa salve, a vós perdamos os revelados que nos te levam, a vós suspiramos te ouvindo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgação da nossa, esses nossos sonhos quiserem continuos a nos sofrer, e depois desse desterro nós caem-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Amém. 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 Amém.